Embaixador Fonjapão, mais Timor-Leste, Kinefuchi Masami, apresenta a carta credencial para ser festado terça-semananei e a Salão China Palácio Presidencial. Ministro de Negócios Transíduos na Cooperação Dionísio Babo Soares explica, Embaixador Fonjapão é um embaixador extraordinário no pleno potenciário, mais Timor-Leste, ou de contínuo serviço, na bem-embaixador anterior Hiroshi Minami Halau e a Timor-Leste, durante nem. O governante Neatete, Embaixador Fonjapão, mais Timor-Leste, aprecia a presidência da república, na Bicimona, em situação difícil, tambada da União, nação rota, inclui Timor-Leste, a surrela surto COVID-19. Embaixador Nespera, em Japão, o Timor-Leste continua a metem relação bilateral ao de apoio malo e a área saída de it. Nia Sayanesan, Embaixador Prenipotenciário, Batimor-Leste, Batina Hirakwane, e seu Embaixador, mais, atomos, cumprimentos-se, Nia Imperor, e Nia Simai Serviço, Atubele, continua na falta de serviços, serão bem-embaixadores, serão bem-embaixadores, Fala, Tiana. Fui na Dão, Japão, aprova o projeto Kikoan, Ba Itanirain, Besigru Anulu, é o projeto que é uma discussão clara, Tiana, e mostro em âmbito do coronavírus, Nianê, e da voz da Ateneca da Semana Hirakliubá, o governo e o seu ministro de Negócio Estrangeiro, mostro, a aproximação, por seu apoio, e será aprovada, ouçam, quase, ouçam, ouçam, a muito, com um milhão, um milhão de dólares, e depois, será, sei, ator, liu-se, a organização internacional, senhora Unicef, a organização, CELUC, e a Timor-Leste, e, bem-embaixei, serviço, rode, belé, halo, prevenção, e, most, halo, a campanha sobre surto do coronavírus. Nenha, tudo, sentimento de relação diagnoverma-guita reta o Itaí amutou o governo do Japão desde o tempo Ulukedas. Também, senhor embaixador do Japão, agradeço, e, most, a minha apreciativa, se apresente simunia o dia credencial e a situação do difícil de ter têbes na Itaí do Rio de Janeiro. Espero que, para hoje, a nação ruana vai recuperar o dia que está para o desenvolvimento e a cooperação e a relação. Afonso, em dia credencial, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, aprecia serviço no apoio do governo do Japão contribuído para o povo Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, GEMEN. dezette o o o o o kor o o o o o o A CIDADE NO BRASIL